O caso possessivo, apóstrofo S, depois do nome da pessoa, Anne's camera, a máquina fotográfica, da Anne, my brother's car, o carro de meu irmão. Vamos ver então, vejam aqui na letra A. Então você põe o possuidor, em seguida apóstrofo S e depois a coisa possuída. Anne's camera, a máquina da Anne. Quem é o possuidor aqui? O possuidor é my brother. Então você põe my brother, que é o possuidor, apóstrofo S e a coisa que ele possui. My brother's car, o carro de meu irmão. The manager's office, o escritório. Esse S significa de. De mais o, do. Escritório do gerente. Vejam alguns exemplos. Eu fiquei na casa de minha irmã. My sister's house. Have you met Mr. Kelly's wife? Você conheceu, have you met, a esposa de ou do Sr. Kelly? Are you going to James's party? Quando o nome da pessoa termina em S, você pode acrescentar só o apóstrofo. Mas se você acrescenta o S, fala os dois. James's party. Festa do James. Você vai, você vai, você vai à festa do James. Paul is a man's name. Paul é nome de homem. Aqui eu digo nome de um homem. O possuidor é um homem. Paula is a woman's name. Paula é nome de mulher. Em inglês, nome de uma mulher. Você pode usar o apóstrofo S sem uma coisa possuída depois dele. Vejam. Mary's hair is longer than Anne's. O cabelo da Mary é mais longo que o da Anne. Claro, eu subentendo Anne's hair. Por isso que eu posso não colocar nada depois do apóstrofo S. Porque a coisa a qual eu me refiro está subentendida. De quem é este guarda-chuva? Whose umbrella is this? It's my mother's. It, o guarda-chuva, né? É. It's my mother's. De minha mãe. É de minha mãe. Where were you last night? Onde você estava ontem à noite? I was at Paul's. Eu entendo aqui. House. Eu estava no Paulo. Na casa do Paulo. Vejam aqui na letra B. Se você quer apontar a casa de um amigo teu, claro, aqui é singular. Um amigo só. My friend's house. Casa de meu amigo. Ou da minha amiga, né? A casa dele ou a casa dela. My friend's house. One friend. Vejam, se você tem dois ou mais amigos, claro, você vai dizer meus amigos. E depois, acrescentar o apóstrofo. Nesse caso, você não pode acrescentar mais um S. Só se for nome de pessoa. Como vimos com James, né? Então, você põe my friend's. Só o apóstrofo e a coisa possuída. Their house. My friend's house. My friend's house. É claro, aqui você precisa de um contexto para saber se é um ou mais amigos. Vejam aqui na letra C. Of. De. Look at the roof of that building. Olhe o telhado. De mais aquele. Daquele prédio. Então, eu não uso o caso possessivo aqui. That building's roof. Porque o prédio não possui nada. Ok? O prédio não é possuidor. Por isso que eu uso o apóstrofo S depois de nomes de pessoas para indicar posse. We didn't see the beginning of the film. Nós não vimos o início de mais o do filme. What's the name of this village? Qual é o nome de mais esta, desta vila? Do you know the cause of the problem? Você sabe a causa do problema? D mais o do. You can sit in the back of the car. Você pode se sentar atrás. Na parte de trás do carro. Madrid is the capital of Spain. Madrid é a capital da Espanha. Eu não posso usar o DHE antes de nomes próprios. Por isso, D. De Espanha. Ok? They're a capital. You can stay in the middle of it. Obrigado.